Pronto, agora é oficial. Antes de mais nada, deixa eu dar uma boa tarde para as pessoas que estão nos assistindo. E uma boa tarde para você, Antônio Marcos. Nós estamos hoje no mais um Lift Talk, falando sobre sandbox regulatórios, regras, ciclos, diretrizes de funcionamento. Eu vou me apresentar rapidamente e vou deixar para você se apresentar também. Meu nome é Rodrigo Henriquez, eu sou o líder de inovação da Fenasbac. A Fenasbac é a Federação Nacional das Associações de Servidores do Banco Central. A gente tem uma felicidade e um orgulho enorme de ter em parceria, junto com o Banco Central, projetos no ecossistema do Lift. O Lift Lab é esse projeto que está rodando aí. A gente está indo para a terceira edição. A gente trata de assuntos de inovação financeira e tecnológica. E era muito pertinente agora trazer o Antônio Marcos para a gente poder conversar sobre sandbox regulatório, que é uma das questões que estão permeando o desenho do sistema financeiro nacional brasileiro e em outros países. Então, Antônio Marcos, por que se apresenta um pouquinho? Qual a sua posição hoje no Banco Central? E por que você acha que a gente chamou você para conversar? Onde você está envolvido aí no desenho do sandbox regulatório? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado por ter esse convite e pela oportunidade de trocar experiências aqui sobre o sandbox, que é um instituto de muita importância dentro do Banco Central, que está, inclusive, contido na agência BCRESH e para o sistema financeiro como um todo, pelo fomento à competitividade. Bom, você já me apresentou parcialmente. Meu nome é Antônio Marcos. Minha posição hoje é de chefe de subunidade no Departamento de Regulação do Sistema Financeiro. A divisão pela qual eu sou responsável aborda diversos temas e um dos temas que está sob nossa coordenação é o sandbox regulatório. Apesar de ser um tema na coordenação do Departamento de Regulação, é um tema que envolve todo o Banco Central e a sociedade como um todo. O sandbox, eu vou até antecipar e dizer que se você quiser me interromper por algum momento, eu queria só fazer uma reflexão do que ele se trata, né? Ele não é um tema que nasceu no sistema financeiro. A origem dele é da ciência da computação. Ele surgiu, mais ou menos, segundo a literatura que trata a respeito, na década de 70. A primeira experiência que se diz respeito é da Universidade de Carnegie Mellon, um projeto chamado Hydro System, que era um sistema de inteligência artificial na época, era uma novidade, em que se havia o receio de que a execução desse sistema poderia afetar outros projetos incumbentes. Então, criou-se um sistema apartado, controlado, para a execução desse software. E o que aconteceu? Mais recentemente, já no século XXI, no conhecimento de todos, surgiram diversas tecnologias inovadoras, e com essas tecnologias, um novo segmento do mercado nasceu, que é o que todo mundo conhece como as fintechs, que atuam em diversos segmentos. E essas entidades, essas fintechs, elas, exatamente pelo caráter disruptivo do serviço que elas prestam, elas acabam inserindo numa categoria regulatória que alguns artigos que são publicados chamam de zona cinzenta regulatória. O que é que você diz, zona cinzenta regulatória? É aquele tipo de prestação de serviço ou produto financeiro, o qual a regulamentação não prevê o seu escopo de atuação, ou, quando o prevê, ele não permite uma adequação perfeita em que ele possa executar esse serviço com conforto jurídico, vamos dizer assim. Qual o problema dessa dicotomia? É que, muitas vezes, o empresário dessa fintech se sente acuado de fazer o seu investimento com receio de, ao executar o seu projeto, sofrer uma punição por parte do Estado por esse enquadramento nessa zona cinzenta regulatória. Então, exatamente nesse contexto é que nasceu o Sandbox. Ele veio para permitir que esses projetos inovadores pudessem, mediante um prévio acordo com o regulador e o supervisor, poder ser executados dentro de um ambiente real, com clientes reais na economia e com segurança, obviamente. Então, se você pudesse dar um conceito, assim, existe uma única definição do que seria Sandbox, é importante dizer isso, existem parâmetros que são respeitados em todos os países que eles são executados, inclusive aqui no Brasil, que é característico agora. Mas, em geral, isso pode ser uma experiência de aplicação de requisitos regulatórios diferenciados em projetos inovadores por um período limitado com o acompanhamento do regulador. Basicamente, isso é isso. E qual o objetivo? Você poder trazer para dentro do ambiente do sistema financeiro nacional e o sistema de pagamentos projetos que trariam benefícios para a sociedade, mas que você não tem nenhuma segurança jurídica da sua prestação e nenhuma mensuração adequada dos riscos que ele estaria sugere. Por isso, o acompanhamento. Maravilha. Essa é a ideia. Que maravilha. A gente tem acompanhado de perto a origem de outros Sandbox regulatórios também. A gente vai ter o nosso tempo de falar especificamente do Sandbox do Banco Central, mas vocês estão de alguma forma alinhados e acompanhando também o Sandbox da CVM, da SUSEP, todos participam do Conselho Monetário e vocês também são parceiros no LEB. Eu queria que você falasse um pouco dessas iniciativas e o quanto elas estão alinhadas, porque quando você fala de zona cinzenta regulatória, uma das questões importantes é esse processo de você não saber para a fintech ou mesmo para o banco entender que ele é regulado por mais de um órgão. Como estão essas iniciativas do Sandbox e qual alinhado vocês estão? Isso é uma pergunta muito pertinente, até te agradeço por tocar nesse assunto e é um desafio que a gente está enfrentando agora. Nós nunca fizemos isso com tanta proximidade. Desde a época do surgimento do LEB, o Laboratório de Inovações Financeiras, essa interação e o debate sobre o Sandbox tem sido uma frequência. A dificuldade, de novo, trazendo esse conceito de zona cinzenta regulatória, é quando você tiver um projeto cuja implementação dele dependa da atuação de vários reguladores. Por exemplo, imagino que eu tenho um projeto que aborde a Lei 12.810 que trata de registro de ativos financeiros. Então, você teria uma entidade de infraestrutura de mercado, uma registradora, um conceito inovador, novo, mas que, concomitantemente, ele promova uma possibilidade de emissão de valores imobiliários, por exemplo. Então, você teria a incidência da 12.810, que é a competência do Banco Central, e teria a 6385, a competência da CVM. Como é que a gente está tentando resolver isso? A ideia, primeiro, é uma intervenção conjunta, constantemente nós estamos em reunião com a equipe da CVM, que está cuidando do CIDBOX, naquela autarquia, e a intenção é tentar fazer que os ciclos de cada experiência ocorram concomitantemente. Não tem como dispensar, dentro do arcabouço jurídico brasileiro, uma dupla autorização. Por exemplo, não teria como o Banco Central autorizar um único projeto que exerça ambas as atividades, dispensando uma autorização da CVM e vice-versa. Então, o que nós estamos pretendendo fazer é o seguinte, a pessoa se inscreva em um dos órgãos de Estado, por exemplo, o projeto se inscreveria no Banco Central. Isso passaria por um comitê interno no Banco Central e um comitê que teria um representante dos três órgãos, do Banco Central, da CVM e da SUSEB. percebendo que haveria competência também da CVM, as informações desse projeto seriam remitidas para um comitê daquela autarquia e aí teria uma atuação conjunta para que essa autorização e o acompanhamento fosse feita de forma concomitante. É assim que a gente tem se estruturado e esperamos que dê tudo certo. Que bacana, que bacana. Bom saber, a gente fica super animado com esse alinhamento porque essa era uma questão que a gente tem recebido de alguns parceiros de fintechs e de bancos para entender esse processo. Deixa eu aproveitar agora, a gente está com algumas pessoas já na nossa live, assim, o Alberto Miyazaki da IBM mandando um oi, a Lucila Simão que é diretora executiva do Instituto Fenasbac também, Lívia, o Bruno, o Saturnino, o Antônio Corrêa, e aí eu vou aproveitar para todo mundo que está nos assistindo, primeiro, vocês já podem mandar perguntas nos comentários, a gente vai fazer uma seleção, no final a gente vai tentar atender o maior número de perguntas possíveis e a gente sempre pede para quem gosta desse tipo de conversa se inscreva no canal e depois de inscrito clique aí no sino para ser notificado quando a gente tiver essa fala. O Antônio Marcos é um dos servidores do Banco Central, especialistas da área que a gente tem trazido, a gente trouxe o Mar Gilson Queiroz para falar de Open Banking, a gente trouxe o Aristides para falar, para ter uma visão do Lyft, a gente tem trazido algumas pessoas para a gente conversar, opa, o Hugo da Livicar dando um oi para a gente, dizendo que estão juntos no Lyft 2020, depois a gente fala um pouquinho mais do Lyft, mas tendo dado um oi para todo mundo, eu sei que eu dei uns três passos para frente quando eu falei já dessa sincronia que vocês estão desenhando junto com os outros Sandbox, mas vamos falar do Sandbox regulatório financeiro do Banco Central. A gente falou, a gente estava conversando sobre esse processo de regras, ciclos e diretrizes, eu queria que você desse uma visão geral, porque o Sandbox vai entrar em ciclos e ele tem regras específicas para cada um do ciclo, compartilha com todo mundo que está ouvindo a gente agora, essa visão geral de regras, ciclos e diretrizes, por favor. Eu acho que ele era, eu vou falar um pouco sobre os parâmetros do Sandbox, aí eu falo sobre os requisitos que a gente vai ocupar, tá? Só para dar um exemplo. Então, basicamente, o Sandbox brasileiro, ele segue alguns parâmetros que todos os países, principalmente no Reino Unido e no continente asiático, também seguem, tá? Nós estudamos essas experiências e trouxemos para cá. Um parâmetro sempre presente em qualquer Sandbox, e no nosso, inclusive, é o caráter temporário. Então, a autorização que um participante recebe para participar do Sandbox, ela é idêntica a uma autorização que uma instituição financeira recebe para estar no sistema financeiro, com uma única diferença. Ela é um ato administrativo formal, só que no Sandbox ela é temporária, ela tem prazo para inspirar. Uma outra característica comum a qualquer Sandbox é o tratamento regulatório diferenciado. No mercado, o pessoal chama muito isso de alívio regulatório. No Bloco Central, a gente não gostou dessa expressão, porque o que a gente fez, inclusive na consulta pública, não foi pegar a regulamentação vigente e torná-la mais simples. O que a gente fez foi pegar uma regulamentação específica para o Sandbox, por isso, um tratamento regulatório diferenciado. você necessariamente tem um critério de seleção, exatamente um dos motivos principais disso. Primeiro, é você garantir que está selecionando projetos realmente inovadores, dentro da competência da autarquia e dentro da capacidade operacional do Banco Central de atuar. Existe sempre uma limitação de escopo, ou seja, a pessoa que recebe essa autorização, ela está autorizada para dentro do Sandbox prestar unicamente, executar aquele projeto inovador, mas na versão final nós pretendemos ser uma novidade em comparativamente o que houve na consulta pública. É um instituto que é um palestras jurídicas promovidas pelo Banco Central, a própria procuradoria defendeu e é muito pertinente que é chamado pivotamento. O que é isso? O pivotamento é a possibilidade de ampliação do escopo do projeto que foi autorizado no Banco Central, ou em qualquer Sandbox. Então, por exemplo, se você chegou para prestar um serviço de novo, de registro de ativos financeiros e ao longo do projeto, pelo sucesso do empreendimento, você quer permitir ampliar o escopo do projeto para fazer, por exemplo, uma mini bolsa de negociação de ativos, se o comitê de avaliação do Sandbox julgar pertinente no editório, mediante uma prévia autorização você pode fazer essa ampliação ainda dentro do Sandbox. Isso é que é o pivotamento. Outra característica necessária é monitoramento e avaliação. Todo Sandbox, para ser um Sandbox, necessariamente ele tem um acompanhamento da supervisão, da área de liquidações, da área de regulação, da área de pagamentos. Isso é um acompanhamento até muito mais próprio do que você faz no mercado já regulado e tem um encerramento controlado. Por isso que, mesmo na consulta pública, se você der uma olhada no texto, você vai ter lá o plano de descontinuidade do negócio e tem que ser previamente aprovado pelo Banco Central para você poder ingressar na experiência. E a gente normalmente chama de saída do Sandbox. Exatamente. Por quê? Como você sabe que ele tem um prazo para encerrar e, por outro lado, as contratações do projeto são com clientes reais, você tem que tomar cuidado para não haver lesão nem com o consumidor nem com os eventuais fornecedores que você praticar negócio jurídico. Então, por isso que você tem essa saída coordenada que você mencionou aí. Entendeu, Rodrigo? Quanto a requisitos, é importante a gente aproveitar essa oportunidade para esclarecer, porque muitas consultas não são feitas sobre a possibilidade ou não de um projeto fazer parte do Sandbox. Então, os parâmetros mais importantes são os seguintes, você tem que avaliar se aquele seu negócio está na competência regulatória ou do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central do Brasil. Porque se não estiver na nossa competência regulatória, não faz sentido nós sermos o órgão regulador que vai fazer essa experiência. Outro ponto importante é o seguinte, o seu projeto tem que estar em fase operacional. Eu aproveito para fazer um link, inclusive, com outras palestras que você mencionou, principalmente a do Aristides, que é o coordenador do Lift lá no Banco Central. No Sandbox, ele não se pressupõe a ser uma experiência em que você vai abarcar projetos que estão no campo da ideia. Ele não é um acelerator ou uma incubadora. Ele é um instituto para você acompanhar projetos que estão em fase operacional, já em fase de permitir contratações reais com clientes reais na economia. O que se tem é uma dúvida sobre a segurança jurídica daquele projeto e sobre eventuais parâmetros que vão ser estabelecidos para a mitigação de risco. Então, se você está ainda em um projeto muito em fase embrionária, o caminho ideal é o Lift, ou o Lift Learning até, se você tiver, por exemplo, aquele aluno de graduação que está no campo das ideias ainda. No Sandbox, são institutos mais maduros. E um ponto importante é que o produto ou serviço tem que ser inovador. Inovador no sentido não só porque você usa uma tecnologia nova, mas porque o serviço é prestado de uma forma distinta do que está sendo prestado no mercado incubante. Então, basicamente, eu diria assim, é lógico que você tem outros detalhes que a gente poderia discutir aqui, mas eu acho que talvez não sei o fora mais apropriado, mas os principais requisitos que você tem que ter em mente para entender se o seu projeto está elegido para o Sandbox são esses três aí. Maravilha. Destes que você desenhou, como é que um projeto consegue perceber que ele tem maior chance de ser aprovado? Porque esses são projetos praticamente qualificatórios, você passou as regras qualificatórias, mas o que tem mais interessado ao regulador e o que tem maior chance de gerar aprovação no Sandbox regulatório do Banco Central? Primeiro, é perfeita a pergunta, a primeira característica que você tem que observar é o grau de maturidade do seu projeto. Você tem condições de uma vez aprovado colocar esse projeto em operação alguns meses depois da sua autorização? Isso é importante, porque caso esse requisito não esteja claro na hora da sua proposta, isso pode comprometer a sua classificação dentro do processo de seleção do Banco Central. Outro ponto importante é você ter condições de mitigar riscos que foram detectados pelo comitê de seleção. Isso não quer dizer, obviamente, que você vai estar sujeito a todo um curso de observância que um banco está sujeito, não é isso. A ideia de um participante do Sandbox é que você tem uma regulamentação mínima, a mais leve possível, exatamente para você não espantar a inovação. Mas se forem detectados alguns riscos que, seja a supervisão, a regulação, outros departamentos do Banco Central perceberem que possam comprometer o mercado ou o consumidor, você tem que estar preparado para agir de forma mitigada. Isso é importante também. E eu acho que respeitado essas características e estando dentro da competência do Conselho Monetário do Banco Central, qualquer projeto está elegível. e aí o quão mais próximo dessas faculdades, por exemplo, a capacidade operacional, maior o potencial de você se selecionar dentro do processo de classificação. Basicamente é isso. Bacana. Eu sei da proximidade dos projetos e da diferença dos projetos do Lift e o Sandbox. Acho que você fez uma separação corretíssima. O Lift funciona próximo a algo como um acelerador, a algo em desenvolvimento. Então, a gente trabalha com o nível de maturidade dos projetos menor mesmo e acho que é super importante fazer a distinção. E historicamente a gente sabe, por exemplo, na Inglaterra, Barclay com um projeto no Sandbox regulatório inglês, bancos grandes com capacidade de operar e executar isso no mercado e esse é um perfil que tem obviamente alinhado por causa da operação a mercado com a regulação flexibilizada. acho que é importante agora então a gente voltar para falar um pouco dos ciclos de operação do Sandbox já que agora a gente já está com os parâmetros claros o processo de inscrição e os ciclos do processo do Sandbox do Banco Central. como é que seria um panorama geral então para a pessoa entender como é que é o processo desde o recebimento das propostas até o encerramento basicamente deixa eu fazer uma lembrança antes você desculpa lembrando que tudo que a gente está falando aqui é em teoria em tese isso está sendo desenhado a gente não tem o processo publicado mas a ideia geral o desenho aponta para antes que alguém escreva alguma coisa isso aqui é importante isso que a norma não foi publicada ainda ela vai estar submetida à diretoria colegiada e isso são ideias que estão com alta probabilidade de acontecerem mas pode haver mudanças a depender da avaliação do comitê colegiado então assim retomando aquela ideia geral que você me perguntou o primeiro passo seria recebimento de propostas e aí a gente tem atuado muito com o pessoal que construiu o LIFT para tentar fazer isso da forma mais simples e mais acessível possível ao público interessado e aí nós teremos um processo de seleção e diversos critérios vão ser avaliados de largada primeiro se o projeto é inovador e se ele está dentro da competência regulatória do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil feito isso outros critérios provavelmente surgirão mais proposituras do que desculpa gente do que a quantidade de vagas disponíveis e aí o grau de maturidade do projeto a natureza de riscos não mitigáveis e a capacidade de operação do Banco Central vai definir a sua classificação dentro desse processo de seleção se você ficar dentro do número de vagas você vai interagir com a supervisão regulação e outros departamentos do Banco Central dentro de um comitê constituído especificamente para atuar dentro do sandbox e vai ter o início formal da experiência num prazo que vai ter na circular que vai ser publicada depois da resolução conjunta nesse momento você começa a executar seu projeto prestando serviços e ofertando produtos para clientes reais na economia e é nesse momento que você tem a característica comum em qualquer sandbox que é a ação do monitoramento e a supervisão constante do que está sendo feito o tempo todo vai haver uma troca de informações entre o participante que é o empresário que está executando aquele projeto inovador e o comitê dentro do Banco Central que está coordenando o sandbox feito concluída essa experiência concluído o prazo da execução supondo que todo o projeto teve sucesso até o final você tem aí um encerramento do sandbox a execução do plano de descontinuidade que já teria que ter sido apresentado logo no início da experiência e você tem vamos botar simplificadamente dois resultados possíveis ou chegando ao sucesso do seu projeto inovador você vai ter uma regulamentação específica tailor made desenhada especificamente para aquele projeto ou você vai se enquadrar em algum segmento já regulado dentro do Banco Central com algumas adaptações lembrando que você está trabalhando com projetos e serviços que estão dentro daquela zona cisenta regulatória e você tem uma série de benefícios tanto da parte participante quanto do regulador na execução dessa atividade não sei se deu o panorama geral ou deu para ter uma visão do processo deu sim não fugindo muito do assunto mas o Marcos Moura perguntou se seria um caminho natural projetos que participam do lift em um segundo momento participarem do sandbox regulatório a gente vai reforçar acho que a história da maturidade os projetos do lift ganham maturidade mas eles precisam de algo a mais Antônio Marcos para participar do sandbox mas queria só que você reforçasse essa ideia o comentário é perfeito ele tem uma questão jurídica um pequeno detalhe de fato até o próprio Aristides que já participou aqui do lift talk tem estabelecido diálogos conosco lá no departamento de regulação e de fato a intenção é aperfeiçoar o lift o lift learning para que os projetos ganhem maturidade e ganhem escopo escala para poderem participar de um sandbox inclusive aquele que é selecionado lá no ambiente universitário o que talvez isso estou colocando em tese seria um pouco complicado é garantir que aquele que participou do lift necessariamente vai ser autorizado por um sandbox porque o lift é uma experiência eu vou usar uma palavra um pouco forte aqui ele tem um maior grau de informalidade o sandbox é um ato administrativo formal como eu mencionei é uma autorização igual em termos jurídicos do direito administrativo aquela que uma instituição financeira recebe para atuar no mercado financeiro nacional a distinção é só a temporariedade dessa autorização no caso do sandbox então você como tem um processo de seleção formal não seria viável assegurar exante que aquele participante do lift vai ganhar preferência em relação a outros candidatos no processo formal de seleção mas a ideia é essa a ideia é que projetos que nasceram no lift learning evoluíram para o lift venham a ter maturidade suficiente para participar do sandbox sabe que reforçando o que você acabou de falar sem nenhum tipo de garantias eu vou adorar um dia que a gente vê esse desenho da sua frase final um projeto que nasceu numa instituição de ensino superior fazendo pesquisa básica aplicada relacionada às tecnologias financeiras crescendo o suficiente para subir para o isso no lift learning subir para o lift lab ser desenvolvido acelerado acompanhado junto com nossos parceiros de tecnologia e os servidores do banco central sair do lift lab tomar corpo ir para a operação e ter essa zona cinzenta regulatória e precisar de um espaço para que tenha a flexibilização na regulação acho que esse dia não vou dizer que eu aposento mas a gente vai ficar feliz no dia que a gente vai dar o projeto um lift talk só para isso teria que ter acho que é isso um lift talk especial para esse projeto que nasceu lá passou pelo lift learning passou pelo lift lab e chegou e passou pelo sandbox estamos falando de uma coisa maravilhosa mas a Daniela Teixeira fez uma pergunta que é bem importante se existe possibilidade de exclusão ou suspensão de um projeto durante o sandbox se o projeto pode começar no sandbox e em algum momento o órgão regulador suspender parar o projeto a pergunta é de suma importância e isso é uma característica que nós em diálogo com a nossa procuradoria fizemos tudo para assegurar que isso possa acontecer logicamente que a intenção não é fazer isso mas é ter a prerrogativa de fazer por quê? lembramos que isso são projetos que ex-ante nós não temos o conhecimento dos riscos plenos a que eles estão sujeitos nós conseguimos fazer um desenho inicial e ter um acompanhamento muito de perto desse projeto na sua execução mas qualquer detecção de um risco não mitigável que possa eventualmente trazer lesão ou a consumidores ou a outras incumbentes dentro do mercado financeiro o projeto ou tem que ser reformulado ou de fato ele tem que ser se retirar da experiência antes que ele cause qualquer problema isso é um prerrogativo mas não é a expectativa que nós temos a nossa supervisão tem uma experiência enorme esse é de conhecimento nacional e internacional a probabilidade maior é que esses riscos sejam mitigados logo na largada para evitar o uso dessa prerrogativa mas a resposta é sim isso é uma possibilidade maravilha falando inclusive de escopo de abrangência do centro de gaúl regulatório do banco central a gente numa conversa prévia a gente falou que a área de crédito é uma área que se identifica claramente com os processos de inovação do sandbox a gente tem as primeiras fintechs reguladas são fintechs de crédito então algumas pessoas olham o sandbox regulatório como somente para o setor de crédito e a gente sabe que não o processo é mais abrangente me dá exemplos fala um pouco mais dessa abrangência do sandbox essa pergunta é boa porque de fato você lembrou um aspecto que também é objeto muito de consulta lá no departamento de regulação as pessoas tem uma visão equivocada de que o âmbito de regulação do banco central se restringe ao crédito mas ele é muito mais aberto do que isso eu vou até citar algumas bases legais aqui no caso do crédito seria realmente a primeira base legal que surgiu até na constituição do banco central que a lei 459 lá de 1964 mas o banco central também por exemplo é responsável pela regulação de todo o arranjo e instituições de pagamento que surgiu formalmente no direito positivo brasileiro com a lei 12.865 em 2013 qualquer iniciativa por exemplo que diga a respeito a abertura de contas de pagamento serviço de credenciamento ou serviços de pós-pago que é conhecido no mercado como cartão de crédito estão dentro da competência regulatória do banco central e são projetos sujeitos a um sandbox regulatório agora tem outras que as pessoas às vezes se esquecem por exemplo a lei 12.810 dá competência ao banco central para regular e supervisionar as entidades de infraestrutura de mercado que dizem respeito a atividade de registro e depósito de ativos financeiros então é um mercado muito importante ele tem um papel crucial por exemplo na melhoria da qualidade de ativos que vão ser utilizados em processo de securitização aí você tem uma interação entre o mercado financeiro e o mercado de capitais principalmente por fundo de investimento e direitos escritórios você tem também por exemplo outras iniciativas de leis espaças como a lei 13.775 que trata da duplicata escritural que nasceu de um processo de desmaterialização de títulos de crédito que confere competência ao banco central para regular toda a sistemática de negociação e escrituração da duplicata é uma iniciativa super importante e agora mais recentemente muito recentemente agora em 2020 você teve a aprovação da lei 13.986 que na verdade foi o projeto de conversão da MP897 que foi conhecida como MP do Agro essa lei é uma lei que quem está acompanhando o mercado e pretende participar do sandbox deveria conhecê-la a fundo porque ela trata do processo de desmaterialização e confere competência regulatória ao banco central para dispor sobre a escrituração de diversos títulos todos os títulos do agronegócio por exemplo o CDCA o CDAWA a CPR que é um título de muita importância para o financiamento do pequeno produtor rural e a cédula de crédito bancário que teve uma reformulação muito importante e é um título crucial na circulação do crédito no mercado brasileiro e também novamente no processo de desmaterialização e uso do mercado financeiro no processo de securitização de recebíveis e aí não vou conseguir não mandar um abraço para o José Ângelo Masilo a gente acompanha de perto o MP do Agro com ele lá a gente acompanha de perto o processo a gente teve em Piracicaba com ele um tempo atrás falando sobre crédito agrícola e sobre essa a importância mesmo da gente olhar crédito agrícola junto algumas perguntas bem interessantes aqui a empresa SL Tools está perguntando um projeto que vai requer alteração regulatória existe uma carência para adequação para ela acomodar esse madurecimento pós sandbox quer dizer o Banco Central vai enxergar a necessidade da alteração de regulação se eu estou entendendo corretamente ela vai poder operar se ela sai do sandbox ela opera com uma licença especial ou existe um tempo para alteração da regulação quais são os caminhos possíveis essa pergunta é interessante ela não é simples ela é complexa o que nós fizemos é ter um leque de opções a princípio você pode prestar o serviço do sandbox em qualquer modalidade de personalidade jurídica prevista no código civil você pode se apresentar por exemplo como uma sociedade limitada uma sociedade anônima de capital aberto ou fechado como uma irele como uma associação e até mesmo como uma entidade voltada para serviços notariais por exemplo que são os cartórios você só não pode se apresentar como pessoa natural essa é a forma de um abril pela complexidade que vai ser exigida na prestação de serviço agora uma vez que você for autorizado em tese você é autorizado para participar então o seu projeto é que foi autorizado então essa participação pode ser feita diretamente pelo CNPJ da pessoa jurídica ou a depender da complexidade do projeto se ele for apresentado em uma instituição que já é regulada pelo Banco Central nós temos a prerrogativa de exigir a constituição de uma sociedade de propósito específico por quê? porque eventualmente pode ser necessário você apartar aquelas operações das outras transações que são executadas pelo grupo econômico da entidade mas isso é uma avaliação que a supervisão vai fazer e assim de forma bem simples tentando responder a pergunta do consulente a princípio você não deveria ter que fazer grandes modificações na estrutura da sua empresa não como participante o que pode acontecer obviamente uma vez que você seja autorizado como uma nova entidade do mercado financeiro você vai ter que constituir uma nova sociedade empresária especificamente para esse fim dependendo de onde você se enquadrar mas na participação a expectativa é que você não tem que fazer grandes alterações societárias em relação a regulação pós sandbox porque se eu operei com uma regulação flexibilizada e agora eu quero continuar a operação quais são as expectativas? a expectativa é certamente você vai ter um custo de observância mais alto do que você teria durante a experiência mas isso primeiro você tem que lembrar que isso é bom bom não pelo custo bom pela consequência disso você quando entra em um ambiente regulado a probabilidade de você receber financiamentos inclusive financiamentos internacionais é muito maior a gente sabe pela pesquisa que nós fizemos na literatura sobre sandbox em todos os países no mundo até no Japão inclusive muitas empresas que só pelo fato de serem autorizadas a participar no sandbox são procuradas por investidores anjo inclusive por fundos internacionais multibilionários para aportar recursos porque a probabilidade de sucesso daquele empreendimento uma vez que ele é acompanhado pelo operador é muito maior e o fato de você ter um custo de observância maior é porque você está sendo acompanhado por um órgão de estado que vai verificar e garantir o sucesso do seu empreendimento então sim você vai estar sujeito a mais regras do que você estaria sujeito durante o sandbox mas tem que lembrar que a existência do sandbox é exatamente para que essas regras adicionais sejam as mais proporcionais o possível ou seja que se não houvesse essa experiência a regulação desse segmento novo que seria o resultado desse projeto renovador provavelmente seria muito mais robusto muito mais complexa porque o grau de conhecimento do regulador antes do sandbox era muito menor então a tendência é você subir a régua você fazer requerimentos muito mais robustos muito mais elevados pelo desconhecimento pela simetria de informação a partir do acompanhamento por meio do sandbox você consegue ser mais preciso deixa eu te fazer uma pergunta exatamente sobre isso qual a função do sandbox regulatório em relação a percepção do regulador do time das mudanças disruptivas porque a gente sabe do processo de mudanças em todos os setores os setores financeiros é um deles e o risco criado pelas mudanças disruptivas porque elas quebram o padrão e o processo de aprendizado mútuo eu queria que você falasse desses aspectos esse olhar de mudança de sistema financeiro e aprendizado mútuo do órgão regulador e do mercado sobre a lente do sandbox regulatório essa pergunta sua ela é o núcleo do sandbox porque pelo lado do mercado exatamente pela característica disruptiva do projeto às vezes o próprio prestador do serviço não tem uma noção do impacto naquela tecnologia comparativamente aos incumbentes e logicamente quando ele presta o serviço sem um prévio acompanhamento sem um ajuste da regulação ele está sempre correndo risco risco de um lado bom ou ruim não com uma conotação negativa ou de ter um grande sucesso como você vê nesses big techs Facebook Amazon etc ou de fracassar e aí está sujeito a uma punição administrativa do estado então a ideia do sandbox é trazer esse jogo ganha-gonha porque você vai ter por um lado uma segurança jurídica para o empresário porque você vai ter negociação de parâmetros mínimos que ele vai ter que respeitar para executar aquele projeto mas ele vai poder fazer negociações reais com acompanhamento da supervisão do regulador no caso do Banco Central e no regulador como esse acompanhamento é muito próximo você tem uma compreensão exatamente desse ponto que você colocou ou seja dos graus e dos riscos que aquele projeto realmente traz para o ambiente de negócio até porque os ajustes eles não são feitos unicamente no momento da autorização ao longo da prestação do serviço os requerimentos sejam prudenciais ou requerimentos de medicação de risco de crédito liquidez de mercado eles são eles têm um ajuste fino tá entre o participante e os representantes do comitê do sandbox do lado da supervisão lembrando que esse ajuste pode ser para menos pode-se perceber que pediu-se muito no início no início da participação o projeto não era tão arriscado e você pode fazer algum alívio durante a experiência isso não necessariamente é sempre para mais não é essa a ideia do tempo maravilha bom demais está embutido eu acho nesses processos de iniciativas do Banco Central esse aprendizado mútuo de tecnologia mercado e processo regulatório esse é um discurso que a gente tem muito no lift você abaixa riscos tecnológicos por um lado abaixa risco regulatório por outro e inova o sistema financeiro uma pergunta bem específica eu vou até fazer um sotaquezinho aqui pelo tipo de pergunta acho que é Javier Chacon perguntando o que acontece com iniciativas que não são brasileiras para o sandbox existe possibilidade de uma iniciativa não brasileira ser aprovada no sandbox regulatório totalmente o único requisito é até meritório nós vemos isso com muito bons olhos o único requisito é que ele tem que se constituir no CNPJ no Brasil que é um requisito do direito brasileiro para você poder participar de uma experiência dessas atendido a esse requisito e você se constituindo como uma das modalidades de pessoa jurídica prevista no código civil brasileiro você pode participar do sandbox logicamente você sendo aprovado no processo de seleção é perfeito isso até estimulando maravilha o Leonardo Belisario está fazendo uma pergunta sobre iniciativa conjunta de sandbox regulatórios BASEN CVM a gente falou Leonardo logo no comecinho dessa conversa dessa sincronia que está sendo tentada a pergunta é super válida depois ouve logo no comecinho a gente tem uma resposta para isso depois a gente mantém canal aberto com você para poder responder um pouquinho mais eu vou pegar um pouco da nossa conversa da algumas conversas que a gente tem tido e você falou sobre o pivotamento que é super importante essa possibilidade de durante o processo você alterar abrir o escopo do projeto você falou do prorregamento de um ano por mais um o projeto ele pode se expandir ele pode ficar até dois anos a mas em relação especificamente a a regulação a gente já falado e é um termo técnico mas a gente já falado de ajustes regulatórios no nível infralegal eu queria que você explicasse um pouco mais do que esse nível infralegal o que vai ser possível é isso é importante esclarecer um ponto que é o seguinte o sandbox no Brasil ele não pode ter alívio legais então é um um projeto que não esteja conformidade com a lei estrito senso aquela aprovada no congresso nacional não seria elegível para um sandbox regulatório pelo direito brasileiro em alguns países até esse tipo de flexibilidade seria possível tá no nosso caso não então todo alívio potencialmente é é crível de ser feito tem que ser no âmbito infralegal ou seja aquele ambiente regulatório que tem uma base do qual está sujeito né no caso do crédito a nossa base é a lei 4595 mas que tipo de alívio seriam esses por exemplo hoje uma instituição financeira para funcionar ela tem uma série de requisitos por exemplo de capital de entrada é uma financeira por exemplo a sociedade de crédito financiamento e investimento pela nossa regulamentação ela teria que ter um capital mínimo de 7 bilhões ela tem requisitos prudenciais ou seja capital prudencial que ela tem que aportar pelo exercício da operação proporcional ao risco de crédito liquidez e outros riscos será que ela está sujeito nas suas transações tem requisitos de consulta e outros né então no âmbito infralegal por exemplo nós podemos dispensar para a experiência do sales box que ela tem um capital de entrada ou que ela requeira capital prudencial isso tudo é avaliado ex ante de acordo com a análise do projeto em si é como se você construísse uma regulação tailor made uma regulação específica para aquele projeto e acompanhada ao longo da experiência então a princípio por exemplo a gente não pediria um capital de entrada para ele funcionar uma coisa que ele teria que ter quando fosse autorizado de forma definitiva mas lembrando todos esses alívos regulatórios ou requisitos regulatórios diferenciados seriam feitos no âmbito do infralegal maravilha acho que é muito importante deixar claro acho que a gente já criou uma comunidade nessa live o Renan Araújo estava explicando melhor para o Leonardo o que a gente tinha falado sobre os três sandbox o Mamed dando parabéns pela live para a gente e você em várias das suas respostas você cita rapidamente referências diferente na Europa diferente na Inglaterra me dá um panorama assim do que que vocês olharam para criar o modelo brasileiro e eu não sei se dá para dizer o que é melhor eu vou dizer o que é melhor o que que difere o que que é melhor para o Brasil não seria aplicado mas o que que vocês qual é a diferença do que vocês aplicaram aqui para que pudesse funcionar melhor no nosso sistema financeiro dá um panorama para a gente uma pequena brincadeira aqui acho que o melhor é o que a gente está tentando construir aqui parâmetros isso é importante essa pergunta que você fez é fundamental o parâmetro internacional de sandbox qualquer qualquer regulador que você conversa ao longo do mundo todo mundo olha para o Reino Unido eles que começaram eles foram os precursores e foi quem quem deu início ao processo que foi principalmente as iniciativas promovidas pelo Financial Conduct Authority que é o FCA que é um órgão regulador de conduta no Reino Unido e que acaba tendo competência regulatória para outras questões que não só a conduta se não me engano até mesmo a negociação de valores imobiliários e depois dessas iniciativas muito bem sucedidas no Reino Unido que nós acompanhamos muitas delas estudamos a fundo verificou-se uma explosão de outras experiências em diversos países no continente asiático nós estudamos por exemplo a experiência do Hong Kong a experiência do Japão que foi uma fonte de informação importante para nós também e percebemos diversas características que seriam pertinentes para o nosso acaboço jurídico outras não uma coisa importante é a seguinte quase todas as experiências de sandbox resultados no mundo foram em países cujo acaboço jurídico é estruturado com base no common law ou seja o direito pro saxônico e o direito brasileiro por outro lado é um direito baseado no civil law que é o direito romano germânico isso trouxe uma dificuldade inicial porque é um direito muito mais formalista o direito romano germânico ele dá muito menos liberdade de atuação discricionária por parte do regulador comparativamente ao common law então a gente pegou e procurou estudou bastante também a experiência espanhola que julho de 2018 ela soltou uma lei específica para o sandbox colocou em consulta pública e ela também foi uma fonte importante de informação porque eles têm o mesmo problema problema não elas têm a mesma característica vamos dizer assim também é um país com direito baseado no civil law você exige um grau de formalismo muito maior então serviu de um bom parâmetro para a nossa estruturação do sandbox que foi para a nossa consulta pública um ponto de exemplo no caso e para a notícia boa no caso de Hong Kong por exemplo o sandbox deles permitia unicamente a participação de entidades que já eram autorizadas pelo banco central daquele país aqui não aqui semelhante ao que foi feito na Espanha nós estamos permitindo qualquer pessoa jurídica legalmente formalizada de acordo com as regras do código civil podem participar respeitados aqueles parâmetros que eu mencionei anteriormente aqui no início da nossa conversa então basicamente seria isso o panorama geral se apenas para informação adicional que acho que é interessante provavelmente o Brasil vai ser o primeiro país em todas as Américas América Latina América do Norte a executar um sandbox o México fez alguma coisa mas não é exatamente um sandbox que ele fez ele fez uma lei de fintechs alguns anos atrás e eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa uma senhora representante do segmento de inovações no FMI o Fundo Monetário Internacional e a informação que ela me deu no evento que eu participei é de que a intenção dos Estados Unidos é esperar que outros países nas Américas exerçam a experiência para avaliar e aprender para executar a iniciativa lá então a princípio nós vamos ser primeiros aqui nas Américas entre outros motivos porque a gente é corajoso o Banco Central brasileiro além de muito competente é corajoso a gente teve uma conversa dias atrás sobre as instituições não reguladas poderem ter interesse no sandbox regulatório e a gente chegou a falar inclusive de cartórios assim a pergunta é por que uma instituição não regulada por que um não banco ou uma não fintech que pode não estar regulada mas pode estar no processo de regulação por que as instituições classicamente não reguladas deveriam estar prestando atenção no sandbox regulatório exatamente por aquele questionamento que você muito bem levantou e que é uma dúvida muito comum na população brasileira a competência regulatória do Banco Central do Brasil é muito ampla ela vai muito além do crédito então qualquer tipo de iniciativa que esteja dentro desse arcabouço de competência legal é elegível para a experiência do centro do banco regulatório por exemplo no caso de um cartório que parece algo que é totalmente exógeno a nossa atuação lembrando que a lei 2.810 confere prerrogativa de competência regulatória para o Banco Central para as entidades de infraestrutura de mercado uma atividade muito importante desse segmento é a constituição de ônus e gravamos sobre ativos financeiros que são dados em garantia que é uma atividade que também é exercida por cartórios e uma dificuldade que é de conhecimento público no país é de unificação das informações registradas em cartório seja relacionadas a garantias reais ou garantias móveis então por exemplo uma experiência usando tecnologia inovadora que permitisse essa unificação informacional e interagisse com o mercado financeiro de forma que o banco que fosse dar crédito tivesse fácil acesso à garantia da constituição daquele bem imóvel por exemplo ou de uma garantia móvel seria excelente em termos de reconstrução de custos na concessão da operação de crédito e seria um grande avanço num problema que é antigo no país hoje para você saber por exemplo se você pegar uma operação de home equity por exemplo que você dá um bem imóvel em garantia na operação de crédito para você saber se tem um gravame constituído naquele bem imóvel você tem que conversar com o cartório da região e da jurisdição responsável pela matrícula daquele bem imóvel nenhum problema nisso aí o problema é para se você está em São Paulo o imóvel está em Natal o custo de obtenção dessa informação fica muito maior se você tivesse tudo centralizado no ambiente informatizado então é só um exemplo por isso nós copiamos essa ideia lá do sandbox espanhol que é o que Hong Kong não fez por exemplo exatamente para atrair o máximo possível projetos inovadores dentro de toda a esfera de competência do Banco Central do Brasil acho que mais uma vez fica claro o grande quesito para o sandbox regulatório é o processo de inovação o impacto que essa inovação benéfica pode ter na sociedade sempre dentro do arcabouço de regulação do Banco Central mas a inovação como um fator chave a gente já está se aproximando nossos 50 minutos da live eu vou já agradecer a Lívia fez a pergunta sobre as experiências fora do Brasil e ela está agradecendo sua resposta Antônio o pessoal da Bank Hub que entrou no Lift Lab 2020 está aqui dando um oi muito bacana ver o pessoal conversando eu quero fazer só minha pergunta final para você já fazendo já avisando para todos os nossos agradecimentos pelo tempo investido qual é o seu grande desejo para o sandbox regulatório brasileiro quando você olha daqui a um ano dois anos dez anos o que você vê de impacto na criação desse espaço de inovação eu acho que é a meta que nós temos aqui é conseguir de forma saudável reduzir o custo das operações do mercado financeiro seja o spread como qualquer outro tipo de serviço que é prestado dentro do escopo tanto do serviço de pagamentos como do serviço financeiro nacional por quê? porque isso é benéfico para quem vai prestar o serviço você facilita o ingresso você reduz barreiras a entrada quando você reduz o custo de observância e por outro lado você reduz o custo de acesso a esse serviço então a consequência final é o aumento da inclusão financeira que a meta a meta global seria essa você aumenta a competitividade reduz custos e permite o ingresso de parcela da população que hoje exatamente pela existência desses custos estariam excluídos desses serviços ou desses benefícios então para mim em resumo isso que na verdade é a meta global também da agenda BCHash que está em produção pelo Banco Central eu estava eu estava aqui me coçando como esses projetos de inovação estão alinhados à agenda BCHash inclusão competitividade transparência educação assim esses pilares que estão dentro do planejamento estratégico do Banco Central eu só tenho um agradecimento a fazer você tem uma visão privilegiada do processo sandbox não só por estar ajudando a construir mas pela capacidade de ter mapeado isso fora do Brasil ter trazido as melhores práticas então em nome de todo o ecossistema do LIFT da Fenasbac do Banco Central queria agradecer Antônio Marcos Guimarães ele é chefe da subunidade do Departamento de Regulação do Sema Financeiro do Banco Central no DENOR e muito obrigado pelo seu tempo a gente vai continuar tendo outras conversas as pessoas estão agradecendo e acho que vou falar a mesma coisa que eu falei com o Mardilson porque é verdade acho que a gente vai precisar conversar mais acho que vai ter um tempo aqui assim que a gente estiver mais próximo da regulação ou com alguma regulação alguma norma já publicada a gente vai ter que te trazer de novo a honra é toda minha em nome do Departamento de Regulação do Banco Central muito obrigado Rodrigo pela oportunidade que bom grande abraço pessoal até mais tchau tchau